Mais uma porta que fecha na minha cara Mais um trampo que eu tento e não consigo O meu tempo tá se acabando Muitas vezes me sinto perdido Eu olho pro céu e falo pra Deus Que na favela é lugar de paz Que eu também mereço ser feliz E que todo mundo é igual Eu sei que eu não tenho preço de ouro Mas muitas vezes me sinto humilhado Olho pro lado e só vejo tijolo E uma parte pobre e abandonado Ai, 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 eu peço paz Tudo mudou Quero carro importado no meio da favela Corrente de ouro no pescoço das velha Cartão sem limite pra mãe de família Criança na escola e não na correria Ai, 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 eu peço paz Fiz que nós tava duro Mas no porta-luvas já tinha um malote invocado Sempre com a bebê do lado Porque nós é muito chave de enquadro Fiz que nós tava duro Mas no porta-luvas já tinha um malote invocado Sempre com a bebê do lado Porque nós é muito chave de enquadro E ela sabe que eu sou diferente Lá da Tiradentes que é minha quebrada E eu nunca vou me esquecer de onde foi que eu vim E hoje eu sou mais pra frente Diamante nos dentes do perré que eu sigo É dando risada E elas ligando pra mim Hoje o que pesa pra mim É ver minha molecada crescendo Uns tempo atrás não era assim Ai que eu cansei de ver minha mãe sofrendo O desespero bate na minha porta E foi cantando que eu encontrei solução E nesse filme nada é de festim Se alvejado cê não sai do chão Fiz que nós tava duro Mas no porta-luvas já tinha um malote invocado Sempre com a bebê do lado Porque nós é muito chave de enquadro Hoje o som da onda inteira Avisa quebrada que o vulgo FK chegou Me emociona ver a favela Me olhando com amor Ai, 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 ai Eu peço paz Ai, 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 ai Eu peço paz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Lembra quando eu te falei né Quando eu era só o menor ralé Que cê não iria mais nada a pé Ai, 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 ai Irmão Seus conselhos me trouxeram aqui Você que me ensinou a dividir E com um pouco já me fez sorrir E pai Você é meu herói sem capa Meu jogador preferido Fogo meu melhor amigo É minha paz E a visão que eu peguei lá nos becos da vila Hoje transforma em letra em cima da batida Os cria grita quando vê no palco Os menor destruindo enquanto o olho brilha Espero que lá de cima Alguém escute minhas rimas Você que sinta O orgulho que meus pais sentem daqui Ai, 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 ai Eu peço paz Ai, 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 ai Eu peço paz Até quando O sistema vai manipulando Os impostos só vem aumentando E a taxa de mortalidade pela cor da pele só multiplicando Os de farda só vivem atuando O cheiro mata o bom samaritano Mas pra sempre vai passar batido perante essa mídia que só passa pano Eu peço paz Ver a favela sorrir Chama pra dormir Na telha não chove mais Eu vou atrás Depois de tudo que eu vivi Tudo que eu ouvi Pra provar que eu sou capaz E finge que nós tava duro Mas no porta-luvas já tinha um malote mocado Sempre com a bebê do lado Porque nós é muito chave de enquadro Finge que nós tava duro Mas no porta-luvas já tinha um malote mocado Sempre com a bebê do lado Porque nós é muito chave de enquadro Eu peço paz e proteção Que Deus olhe pelo meu coração Com fé e força eu ainda luto Com unhas e dentes pelo que é bom Quando eu andava um caminho estreito Eu muito novo não entendia nada Em um dia com papel e a caneta Eu dei sentido nas minhas palavras Daria um filme Uma negra e uma criança nos braços Sobrevivendo em meia capital Mas com fé é inabalável Rogando ao Senhor pra livrar de todo mal Minha vitória exale esperança Inspira mostra que a gente é capaz Pela família, pela quebrada Eu só peço paz Ai, 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 oh Eu peço paz, yeah Ai, 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 oh Eu peço paz Eu peço paz